Elas são responsáveis por tornar as eleições mais rápidas e informatizadas. As urnas eletrônicas que serão usadas no pleito eleitoral deste ano já chegaram em picos. Nós recebemos, na semana passada, 495 urnas. Essas 95 urnas são para as três zonas eleitorais. A décima, a vigésima oitava e a sexta-gésima segunda zona. Bem mais modernas, são mais rápidas, mas elas também são mais sensíveis. E por conta disso, o mesário vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Essas são as urnas eletrônicas que serão utilizadas em picos e em outras 14 cidades da região. Todas do modelo de 2022. Mais moderna, mais ágil, permitindo ao eleitor ou eleitora levar em torno de 15 a 20 segundos para escolher os representantes para os cargos de vereador e prefeito. Chefe de cartório há 19 anos, Daniela Martins, conta qual será o próximo passo nesse processo de preparação até as eleições. Nós teremos que fazer vários simulados. São simulados que são programados pelo TSE. Então, o Brasil inteiro participa desse simulado com essas urnas. Com todas as urnas, inclusive as urnas antigas. É o Brasil inteiro fazendo o simulado. A gente simula o dia da eleição. Além do simulado, aqueles que foram convocados para serem mesários passarão por treinamento. Vai ser o treinamento presencial, só que não sairão para todos os mesários. Treinamento presencial. Porque a gente tem também o aplicativo mesário. Os mesários também podem fazer. E nós só vamos treinar aqui o presidente da sessão e o primeiro mesário. Por uma questão mesmo de logística, de espaço. E os mesários têm o telefone e o WhatsApp do cartório para poder tirar as suas dúvidas. Cada zona eleitoral também fez um grupo no mesário que ele pode estar em contato direto com os cartórios eleitorais.